Com o objetivo de proporcionar a autoestima de pacientes com câncer que perderam os cabelos durante o tratamento de quimioterapia, o Salão Amanda Beauty Center do Manauara Shopping realiza nos dias 29 e 30 de outubro o corte gratuito de cabelos que serão doados à instituição Lar das Marias. De acordo com o proprietário da rede Amanda Beauty Center, Beto Pontes, a estimativa da campanha é atender 400 pessoas nos dois dias. Todo o material arrecadado será utilizado na fabricação de perucas para mulheres atendidas pela instituição. Amélia Dutra, gerente de marketing do Manauara Shopping, foi uma das doadoras da campanha. Ela explicou que a ação é pioneira. É uma ação que a gente está fazendo junto com a Amanda, com o Salão da Amanda, para beneficiar as pessoas carentes que vêm para Manaus e ficam no lar da marida, cuidam do câncer. Então é uma ação super bacana, faz parte da política da SONAR-se no Brasil, compromisso com a sociedade, com o meio ambiente, com a saúde. Então é isso. Pelo menos seis clientes já aguardavam na recepção do Centro de Beleza para a realização do corte. Enquanto isso, do lado de dentro do salão, a assistente social Grace Kelly da Silva Correia, doou cerca de 30 centímetros de cabelo para o lar, o suficiente para a confecção de uma peruca. Olha, a gente não sabe o dia de amanhã, então a gente tem que participar mesmo para poder ajudar o próximo. O empresário ainda convidou as pessoas que quiserem participar da campanha. Oi pessoal, tudo bem? Bom, aqui é a Amanda Vicente, eu sou o Beto, estou passando aqui para convidar vocês a estarem hoje, durante o dia inteiro, até as nove horas da noite, e amanhã também, para vir doar seu cabelo, seja ele com química, seja ele com deslizagem, enfim, o importante é doar. A partir de 10 centímetros, a gente vai estar recebendo, e vamos estar destirando o lado das Marias, que vai fazer com o Lucas, para que as mulheres que tiveram câncer, que perderam seus cabelos, possam ter resgatado a sua autoestima. Conta aí com a presença de vocês aqui na Amanda Vicente Center do Manauara Shopping, tá pessoal? Muito obrigado e até mais.